Hoje nós estamos aqui no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, que é o terceiro parque mais antigo do país. Ele completou no ano passado os seus 80 anos e aqui abriga mais de 3 mil espécies de animais, sendo 130 em extinção fora as espécies que só tem aqui. E hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre o trabalho dos voluntários do ICMBio, que é o responsável pela gestão das unidades de conservação federais. O objetivo do programa, na verdade, é o engajamento da sociedade com o meio ambiente, para que cada pessoa consiga exercer a sua cidadania e contribuir com o planeta mesmo, com as unidades de conservação, com o seu local de origem. O voluntário pode desenvolver diversas funções no campo ou no escritório, contribuindo para projeto de pesquisa, ordenamento de visitação, manutenção de trilha, monitoramento de espécies, podendo também atuar na administração do parque, além de auxiliar na educação ambiental dos visitantes e gerar conteúdo de comunicação. Qualquer um pode participar. Não precisa você ser do meio, ou ser estudante, ou ser um profissional já engajado no meio ambiente. Qualquer pessoa pode se candidatar. Em atuação no programa há quase um ano, Pedro Zeno, um jovem curioso e apaixonado pela natureza, fala do valor do programa para a sociedade e o meio ambiente. Então é importante exatamente integrar pesquisadores, voluntários, não voluntários, e o programa é bem democrático, porque ele traz a sociedade para dentro do parque, e tem alojamento, tem uma série de benefícios, tanto individuais quanto coletivos. Então a gente também contribui para uma profissionalização cada vez mais conectada aos nossos ambientes naturais, nossos ecossistemas. Entrei em contato com a Janine e me tornei mais um, mais um coletinho verde, para defender o verde brasileiro. E agora está aqui. E agora estou aqui. Vai sair quando? Ah, eu sempre venho, acabo ficando um pouco mais, mas eu vou para ficar. Volto para o Rio, mas estou sempre voltando, acho que tenho muito para fazer, para que esse país possa ser um pouco melhor. Dentro do programa de voluntariado do ICMBio, existe um projeto que tem como base o auxílio dos colaboradores, como conta Cecília Cronenberg, analista ambiental lotada no Parnaso. O Parque Nacional da Serra dos Órgãos participa do Programa Nacional de Monitoramento de Biodiversidade do ICMBio, chamado Programa Monitora. E a gente tem trabalhado nos últimos anos com a ajuda de voluntários aqui no parque. que a gente seleciona voluntários para participar. E eles trabalham ajudando a gente a coletar dados sobre mamíferos, aves, borboletas, que são indicadores da qualidade ambiental. O voluntariado, ele é um programa do governo federal, então qualquer ajuda, assim, empresarial ou até particular, ela tem que ser dada em materiais, né, ou até ajuda com transporte, alguma coisa, alimento. A gente tem alguns parceiros aqui da cidade, mas quem quiser vir para o voluntariado contribuir, fazer parte desse programa, será muito bem-vindo. Quem deseja fazer parte dessa equipe de apaixonados pelo meio ambiente, pode se cadastrar no site www.icmbio.gov.br, por tal seja um voluntário, e ter a oportunidade de exercitar a cidadania e contribuir para o equilíbrio e melhoria da qualidade de vida local. Tchau! Tchau! Tchau!